Olá, pessoal! Paul Quinton Jet Ski 2! Mas, gente, coitado, ele vai se afogar! Ele tá se afogando! Que triste! Tá se afogando? Ele quer ir da moto dele! Quer dizer, Jet Ski! Tô maluco! A gente já jogou, né? Mas eu nem lembro mais se a gente fez vídeo pro canal. Mas que tal a gente começar tudo de novo? Espaço vazio, tem que ter muitas corridas pra conseguir. Vamos abrir um baú, graças! Gente, um dia eu tinha jogado esse jogo, aí eu abri um baú. Ah, isso aí! A gente já jogou muito, agora que eu lembrei! A gente resolveu baixar novamente? Mãe, olha, eu não sou boa. No dia que eu joguei esse jogo, eu só fiquei batendo as coisas e fiquei super devagar. Sério? Eu fiquei só no último lugar. Sai na pegadinha, eu fiquei no terceiro lugar. Ai, meu Deus! A princesa! A princesa ficou no último! Vamos consertar alguma coisa? A princesa ficou no último lugar. Ai, eu também quero consertar! Eu também quero consertar! Eu também quero consertar! Eu também quero consertar! Lindo! Eu também quero consertar, mãe! Então vai lá! Tem dinheiro ainda pra consertar esse daqui, ó! Aqui de baixo... Olha, vai ficar um deck lindo! É isso que ela tá fazendo ali! Vamos lá! Não dá pra fazer mais nada! Isso aqui, um novo jet ski? Fazer um upgrade? Com certeza! Uhul! Fazer outro? É esse jet ski que eu vou querer selecionar! Bora lá, Angela! Vamos jogar! Eu nem lembro mais como é que joga! É aqui, olha! Gold! Gold! Vai! Ai, meu Deus do céu! Eu não lembro mais como é que joga! Ai, meu Deus! Eu não lembro mais como é que joga! Meu dedinho, tá ruim! Corrida, mãe! Pois é! Mas a gente tá ruim pra caramba! Bom, depois você vai ser eu! Porque eu não sou boa, não! Mas deixa eu! Naquele dia eu fui no terceiro lugar! Eu posso ir indo desse túnel! Eu posso passar, mãe! Eu posso passar! Pode! Não pode bater nas coisas, senão você pede isso! Ai, a gente tem que ficar bem devagarzinho! Mas naquele negócio gigante que você viu, você pode! Tá bom? Que... Ih, já me passou! Já me passou! Terceiro lugar! Quê, quê, quê! Eu tô mal pra caramba! O celular é mais bom que... Ai, fiquei em terceiro! Mesmo que eu já disse que maneiríssimo! Agora é você, Luísa! Você joga melhor do que eu mesmo, hein? Eu tô achando! Olha lá! Peraí, mãe! Não fala no seu perco! Perco, na verdade! Bateu na ilha! Tudo bem! Agora vai ser eu! Uma ilha em reforma! Olha, parabéns! Novo tipo de corrida desbloqueada! Corrida difícil! Mas eu já tô achando difícil, meu filho! Como é que você faz o negócio desse comigo? Mais difícil! Como é que ele faz o negócio desse comigo? Você já tá achando difícil, já? Eu acho que você vai cair... Você vai cair! Você tem que andar, né? Nem sei onde que eu tô, não, Luísa! Bati! Que bom que ela sabe nadar! Santo Cristo! Vamos de novo! Tá muito... É difícil! Tá muito difícil! Agora é você, Luísa! Ai, nem se preparei ainda, mãe! Meu Deus! Você faz uma coisa assim! Eu acho que eu já sei porque eles estão vencendo sempre! Eles estão dando pulos! Eu nem sei jogar esse jogo, Jesus amado! É muito difícil! Eu passei... dele! Ai, ele me passou! Uhul! Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Ai... Puxa vida! Agora sou eu! Não, gente, eu tô arrasada! Sem falar, então, Luísa... Eu que tive essa ideia! Eu não fui! Muito junto! Que vai agora! E aí... Não fui! E aí... Eu não fui! Eu não fui! Ganhei! Ó, é muito bom ficar sem falar mesmo, então, hein? Deixa eu só abrir aqui, ó, o baú. Vamos abrir o baú aqui, ver quais são os prêmios que tem dentro, moedas, ó. Vamos desbloquear este daqui, que é épico. Eu vou abrir um baú de corrida agora. Ela vai ser logo no sábado. Aham. Ó, pato de borracha. Ah, eu não queria jogar com ele. Espinhoso. Bate, bate. Que legal. Eu vou querer escolher com pato de... pato de borracha. Ó, dá pra fazer algumas reformas. Essa daqui, só. Ficou linda a casa da Ângela. E agora a gente pode, ó, no jet ski, a gente pode escolher. Eu vou escolher. Porque vai ser eu que vou jogar. Ó, melancia. Melancia não, não. Esse aqui. Calma. Fura boias? É legal. O que é cura boias? Ele, tudo quanto é boia que ele vai passando, ele vai furando. Impacto suave. Sobrevive. É uma batida por... Pato, pato, pato. Rebate em obstáculos de madeira. Ai, eu quero. Acho que tem que bater em umas coisas de madeira. Não, não. Se ele bater, ele, pelo menos, ele não destrói a Ângela. Segura aí. Sua vez. Ele tá usando máscara? Se ele bater, ele, pelo menos, ele não destrói a Ângela. Com ímã. Legal. Nunca tinha pegado esse ímã, não. Uhul! Primeiro lugar, Luísa! Olha esse patinho de borracha legal, hein? Gostei de ver, hein? Novo tipo de correnta desbloqueada. Maratona. Maratona. Ai, meu Deus. Eu não sei como é que é isso. Então, o que é que eu jogue? Não, eu vou jogar, é minha vez. Agora. O que é maratona? Maratona? Acho que vários competidores, né? Ih, bati. Já era. Tinha que ser do você mesmo. Bora você agora. Maratona ainda, hein? Tô achando. Maratona? Maratona é tão difícil, eu acho. Se tem mais pessoa, eu tô medo de perder. Ah, não tô na maratona mais não. O pato se desvia sozinho, na verdade. Por isso que eu gostei dele. Aí eu só quero jogar com ele agora. Mãe, eu sou mais grandona. Ah, mãe, é aquele bichinho rosa. Aí eu sou em segundo lugar, mãe. Legal. O segundo também já é muito bom. É. Como sou eu que vou jogar agora, eu vou escolher outro. Deixa eu ver esse. Você vai querer esse? Vai mais rápido. Vamos embora, vamos ver como é que é. Ah, eu também vou querer usar ele. Não sei. Diz que vai mais rápido quando bate na lateral. Não sei. O que é na lateral? Do lado, né, filha? Eu também vou querer jogar com ele, tá? Aquele negócio de rosa você pode encostar, tá bom? Ele faz a gente pular. Eu gosto de rosa, pode encostar. Pula. Valeu a pena. Primeiro lugar. Gostei. E dá pra abrir já mais um novo baú. Ih, não. Não dá, não. Vou ter que usar diamantes. Eu não quero usar diamantes por enquanto, não. Ai, deixa eu. Dá pra fazer alguma reforma? Claro que vou ser agora, minha vida. Eu vou querer comer esse mesmo. Tá bom. Não tô preparada ainda. Que coisa sou eu. Mãe, deixa eu de novo? Foi muito rápido, eu. Tá bom. Ó, vou te dar uma chance novamente. Porque foi muito rápido que você perdeu, mas bora lá. Parabéns, novo tipo de corrida desbloqueado. Corrida veloz. Toque para continuar. Corrida veloz. Bora lá. Corrida veloz. 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 Foi a última. Foi a última. Agora sou eu. Dá uma corrida rápida. Ana, por que você ganhou isso? Porque eu peguei uma cartinha. Ficou rápida. Ah, eu acho que eu já sei por que eu peguei o ímã. Por que eu peguei a cartinha. Foi. Sou o primeiro. Uhul! Primeiro lugar. Primeiro lugar. Vamos mudar de carrinho. E, ó, vai dar pra abrir uma caixinha. Vamos mudar de carrinho. Tá bom. Vamos abrir agora, no fundo do mar. Ah, moedas, diamantes. Ai, mãe. Eu adorei. Um de bagageiro, um almofadado e um novo jet ski raro. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E agora você vai escolher um novo jet ski, porque a gente não consegue fazer nenhuma reforma ainda. Deixa eu ver. A gente tá com pouco dinheiro, ó. Só 600. Ah, mas dá pra fazer uma reforma de graça. Ó, conseguiu lá em cima. Nossa, tá ficando muito bacana a casa dela. Maravilhinda. E, ó, desafio do rival. Peraí, eu vou querer mudar de gênero. Você vai... Eu sei. O gênero tá aqui, mãe. Calma. Aí, quer selecionar? Sim, sim. Desafio é você. Desafio. Desafio o quê? Você vai ser desafiada. Quem é desafiada? Só vocês dois. Será que vai dizer que vai ser o último, o segundo junto com... Gente, o negócio é mais rápido. Né? É, muito bom. Ih, ficou escuro. Cuidado. Perdeu. Perdeu. Vou jogar a última vez. Vamos ver esse desafio. Toma cuidado, que aquele negócio pode cortar. Ah, é isso. Vixe, perdi igual você batendo numa ilha. Eu bati na pedra. Mas é isso aí, pessoal. Ó, vários novos jet skis. Tô adorando. Olha isso. Faltam vários. Falta desbloquear. Abrindo os baús. Eu sei que a gente já jogou esse joguinho no canal. Mas é porque é muito legal e a gente vai continuar. E o próximo, quando terminar a casa da Ângela, eu acho que vai vir a casa de outro gatinho ou cachorrinho. É isso aí, pessoal. Quem gostou, dê o like e se inscreva no canal. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Tchau.